Cláudia é moradora do povoado Coqueiro e teve um dia diferente. Ela e mais 19 mulheres fizeram o curso de técnicas de arrumação para camareiras, realizado pela Secretaria de Estado do Turismo, por meio do programa Mais Qualificação e Turismo. Eu acho muito importante porque nós da zona rural somos pessoas muito carentes, e também devido à distância que a gente percorre um percurso muito grande, todos os dias a ida e a vinda de trabalho, mas é muito prazeroso porque para pessoas que nunca trabalharam de carteira assinada é muito importante a gente ter uma garantia de um futuro bom e também ter um emprego bom, fazendo o que a gente gosta. Os cursos direcionados para as comunidades têm o propósito de preparar os moradores para oportunidades de emprego e renda que o turismo pode proporcionar, principalmente na alta temporada. Esse nosso projeto é o projeto de qualificação profissional da Secretaria de Estado do Turismo, onde a gente leva os cursos de qualificação profissional para a comunidade, a fim de qualificar a mão de obra para ser absorvida pelo setor do turismo. A CETUR percebeu o interesse dessas comunidades, em especial das mulheres. A CETUR percebeu o interesse da Secretaria de Estado do Turismo,